Rafael, o que aconteceu nesse caso aí é uma falsa polêmica, é um factóide e que expõe cada vez mais o mau jornalismo. Aqueles veículos que estão muito mais interessados em desgastar, atacar ou até mesmo derrubar o presidente e o seu governo do que informar, debater, trazer à tona informações relevantes. Porque, veja, o escrutínio da sociedade, por meio da imprensa, a coisa pública, ao trato com o gasto do governo, que é financiado pelos nossos impostos, isso é algo fundamental numa democracia. Se isso acabar, é porque nós estamos já numa ditadura. Então, é a função do jornalismo fazer as perguntas incômodas, chafurdar e encontrar informações ou dados inconvenientes para os poderosos. Esse é o papel do jornalismo. Mas não é isso que nós estamos vendo. E esse caso do leite condensado, entre aspas, que não é o leite condensado, são vários itens e tudo, ele expõe bem isso. Como é que foi feita a revelação dessa descoberta pelo portal de transparência e tudo mais? Dando a entender que o Bolsonaro tinha gastado 15 milhões de reais com o leite condensado. Então, logo depois veio políticos de oposição e tudo, que exploraram esse prisma. Ah, 7.200 latas por dia, por um ano, como é possível? Tem alguma coisa aí? E aí você vai começar a fazer as perguntas que o jornalismo tinha que ter feito antes de qualquer coisa. Quem, como, quando, por quê? E aí você começa a descobrir o seguinte. Bom, não aumentou em relação a outros anos, não é para o presidente ou para o Palácio, e sim para todos os funcionários do governo, inclusive os reservistas das Forças Armadas. O Ministério de Defesa foi o principal comprador. Tem uma diferença entre valor empenhado e valor licitado. Então, nem tudo isso foi gasto, de fato. Então, tem um monte de problemas que, quando você começa a fazer as perguntas que já deveriam ter sido feitas antes, ou deveriam estar expostas, escancaradas e transparentes na reportagem, não ia ter polêmica. É um factóide, é uma falsa polêmica. Pode até ser que chame atenção, se a gente falar Ah, nossa, o governo gasta X milhões com chiclete. Tudo bem, mas você vai ver, olha, é para 300 mil militares. Então, você começa até a explicar. Eu acho que tem milhares de outras formas de expor aquilo que merece ser exposto. A hipertrofia do Estado brasileiro. O excesso de gastos, o tamanho do Leviatã. Mas não é com a compra dos chicletes. Se você forçar a barra, você vai conseguir causar espanto em termos absolutos com quase qualquer coisa num país com a dimensão do Brasil e com esse Estado. E com 600 mil funcionários federais. O MEC tem 300 mil. Esses alimentos todos servem para abastecer, por exemplo, os campi de dezenas, centenas de universidades brasileiras federais. Então, de novo, não é sério isso. Isso não é jornalismo. Isso é militância. Isso é torcida. Isso é, infelizmente, aquilo que a gente chama de imprensa marrom. Virou um partido de oposição ao governo federal. O motivo, cada um especula o que quiser. Alguns vão seguir os detetives de literatura. Siga o dinheiro, outros vão dizer que é uma questão ideológica. Talvez a verdade esteja no meio do caminho. Mas o fato é que existe uma patologia visível hoje no Brasil em relação ao bolsonarismo que eu acompanhei de perto. Aqui nos Estados Unidos com o Trump. Criaram até a expressão Trump Derangement Syndrome para descrever essa patologia. E esses jornalistas, incrédulos com a vitória de alguém tosco, pouco sofisticado, como Jair Bolsonaro, estão fazendo de tudo para derrotá-lo. Só que isso não é o papel da mídia. Isso não é o papel da imprensa. Então, essa história toda da compra do leite condensado serviu apenas para dar mais um tiro no pé da credibilidade da mídia e criar o personagem antifrágil que vem se tornando o Bolsonaro. Tanto é verdade que a hashtag Bolsonaro condensado até 2026, sei lá o quê, atingiu o topo das tendências. Porque as pessoas olham esse nível de canalice de alguns veículos da imprensa e falam, pô, deixa eu me colocar contra isso e a favor da vítima, a favor do alvo de tamanha perfídia. Então, isso não está dando muito certo. Acho que já tinham que ter percebido que isso é cada vez mais um tiro no próprio pé da credibilidade da mídia.